Ô oi, aquele pique tropa, setezinho das antigas, moleque gele da raiz, botando o cor ritmado que vocês tá ligado né, chato brimesquita Vamo nessa, lembrando se quiser me contratar é só chamar no número lá, valeu 21 977 24 7905, valeu Falar com o fotarminha, vamo nessa, aquele pique Sejam bem vindos ao baile da raiz Ah, 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 ah Vamo começar hein, ritmado ai caralho Esse aí é velho da glória pirata Na mancha, pensa pra gente Me dá raiz, o general do bim, é na maiz Putaria, sucessada, porra, cachorra da merda Vamo fazer uma pitaria, eu e você, bora hein O moleque da raiz, putem, putem O moleque da chacuma, putem, putem A tropa do negolim, putem, putem É a raiz da manilha, putem, putem É putaria de cessar da porra Cachorra da minha Mesmo é putaria Que velho Porra Vai caralho Vamos fazer uma putaria Eu e você E assim os amigos Atrapado o Negulim Aí nós pega de jeito Olha a visão do copinho Mas vamos fazer um trato Por favor não dame em mim a nossa fama Já está explanada Negulim que é o culpado Ela fica apaixonada Amaral que é o culpado Ela fica apaixonada O Jefim que é o culpado Ela fica apaixonada Pirite o que é o culpado Ela fica apaixonada 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 Vou chamar ela Vou chamar ela de cachorra que ela gosta Vou chamar ela de piranha que ela gosta Ela gosta que xinga ela E te bota de dar piroja Não se que xinga ela E te bota de dar piroja Pagomita, pagomita Pagomita, pagomita, pagomita Pagomita, pagomita Pagomita, pagomita É o perigo Vai cumprir a sua tia Vai cumprir a sua tia Vai cumprir a sua tia O Manu tá chegando o raio Ele está tudo pra te abusqueira Tabu, 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 tabu Pega de novo na colar Pagomita, pagomita, pagomita Pagomita, pagomita, pagomita Pagomita, pagomita, pagomita 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 Teste na pila, cited na pila,� dust na pila,j Yes Oh 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 ну Vou sentando, sentando, mercado你在 Teste na pila, fico na pila, fico na pila Eita porra, fico na pila Fico na pila, fico na pila, cica na pila Then I pick up 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 em Quero ver, quero ver, quero ver sentar Senta cachorro, senta cachorro Senta aqui, sinta aqui, senta cachorro Quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar Senta cachorro, senta cachorro Senta que sinta aqui, senta cachorro E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria E o JGL da raiz, o ginecologista da putaria Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Vem que vem, vem aqui no meio do pistão Tô toda molhada, tô toda molhada 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 Tô toda molhada Tô toda molhada Tô toda molhada